A bordo do Air Force One, o avião presidencial americano, o presidente Donald Trump falou sobre o ataque químico na Síria. O que Assad fez foi terrível. Acho que o que aconteceu na Síria é um crime e não deveria ter acontecido. Já o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, pediu nesta quinta-feira a saída de Bachar al-Assad do governo. O papel de Assad no futuro é claramente incerto e, com os atos que ele tomou, parece que não deve desempenhar qualquer papel para governar o povo sírio. Até semana passada, o secretário de Estado americano apoiava a permanência de Assad no poder. Tillerson disse que os Estados Unidos estão considerando uma resposta adequada para o ataque. Um funcionário do Pentágono, que pediu para ter sua identidade preservada, disse que algumas propostas incluem ataques à força aérea síria em terra. A Rússia apoia Assad desde o fim de 2015, razão pela qual qualquer ação militar para atacar no terreno sua força aérea poderia também afetar os sistemas de defesa aéreos russos e seu pessoal militar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí